Fala galera, pra quem não me conhece, me chamo Manoel Mano, pra quem me conhece também me chamo Manoel Mano Sejam todos bem vindos aqui no canal, já chega se inscrevendo aí você que ainda não conhece aqui o canal Vídeo sempre aqui do seu interesse, do nosso interesse, beleza? Então já taca o dedo no like aí, deixe seu comentário se você já está aqui Agora descer aqui a quebrada Acabamos de passar aí pela cidade dos Peixun, como é o vulgo conhecida A cidade onde ninguém quer morar, mas não tem pra onde correr porque todo mundo vai Música Vamos lá. 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 Porque, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.